São meus brinquedos, são meus brinquedos, cubos de aviões e caminhãozinho, a coruja pula, bola, quica, o martelinho faz tum-tum, o martelinho faz tum-tum. Esta é uma piscina com brinquedos, varas e redes de pesca. Vamos despejar água na piscina e ir pescar. Nós vamos pegar os brinquedos. Primeiro, pegue uma colher e despeje água na palmeira. Veja a cachoeira. Vamos despejar novamente. Isto é uma vara de pescar. Vamos pescar os brinquedos. Um peixe Lilás Um pato Amarelo Isto é uma vara com ímã. O que nós pescamos? Um peixe verde Isto é um caranguejo vermelho Uma estrela do mar amarela Uma estrela do mar amarela Esta concha tem furos para escorrer a água Também podemos usá-la para pegar os brinquedos Isto é um caranguejo vermelho Um peixe verde E agora é a vez de Marta De pescar brinquedos na piscina Uma estrela do mar amarela Minha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O martelinho faz tum-tum.